Aproximadamente 70 servidores da Coordenadoria Regional de Cacoal participaram de um evento sobre saúde do trabalhador. Segundo a gerente pedagógica, o objetivo do evento é visar o bem-estar do trabalhador juntamente com o dia a dia na rotina de trabalho. Esse evento de hoje, ele fecha o semestre de um projeto chamado Saúde Ocupacional, que trata da saúde do servidor. Não só dos trabalhadores da coordenadoria, mas também das escolas. Então, esse projeto acontece durante todo o ano, com ciclo de palestras com profissionais não só da questão de alimentação, mas também de psicólogos. Então, engloba toda a questão da saúde do trabalhador, do servidor, visando que os servidores não adoeçam no trabalho. O bom relacionamento entre funcionários é ideal para que o ambiente de trabalho seja ainda melhor. E sobre esse relacionamento interpessoal, também foi abordado no evento. E toda essa questão também do relacionamento, da convivência, que é muito importante para a saúde do trabalhador, porque muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do trabalho convivendo com os colegas. Então, esse bom relacionamento é importantíssimo também para a nossa saúde. Durante o evento, os servidores também foram orientados sobre a boa alimentação, que além de refletir numa qualidade de vida melhor, oferece também bem-estar físico e emocional em um ambiente de trabalho propício. A saúde tem influência direta na produtividade, na qualidade do trabalho, e a alimentação tem uma relação direta com a saúde do trabalhador. Então, a gente busca, nesse evento, tratar de algumas questões alimentares, orientando escolhas, orientando qualidade de vida. A gente não está focando em nenhuma dieta e nem em modismos, e sim em saúde. Então, a gente quer orientar esse trabalhador a ter escolhas mais saudáveis, priorizando mesmo a saúde dele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto